oi pessoal queria dar mais um recado para vocês se inscreve-se no canal do time cool que o time cool necessita de ajuda também para o canal dele a crescer então ajude um canal dele também a crescer então tem mais gente adeus nossa foto dele faz lembrar do pingo